A aula de hoje é uma continuação da aula anterior, onde nós falávamos sobre virologia. Na aula anterior, nós demos uma breve introdução sobre a virologia, os tipos de vírus, tipos de reprodução viral, a composição dos vírus, diferença entre vírus encapsulado e não encapsulado. Hoje, nós iremos falar sobre as doenças causadas por vírus. E nós iniciamos falando sobre a gripe, né? A gripe, ela é causada pelos vírus do tipo influenza. A forma de transmissão da gripe é através do contato com as vias aéreas, tanto oral quanto a árvore respiratória, de partículas de saliva ou de materiais contaminados. Contato pessoa a pessoa, contato íntimo, próximo, né? Através do contato com as gotículas de saliva, que saem da boca, ao falar, ao tossir, ao espirrar. Substâncias também da mucosa nasal. E contato com objetos contaminados com o vírus, né? Corrimão, de ônibus, né? Principalmente em ambientes de alta densidade populacional, né? Transporte público, locais fechados. Os sintomas da gripe são febres, calafrios, dores na cabeça e dores musculares. Então, perceba que os sintomas da gripe são sintomas bem comuns a diversas patologias. O mal-estar causando febre, dores de cabeça e dor muscular. Uma das vertentes, né? Uma das variáveis da gripe é a gripe aviária. A gripe aviária é causada pelo vírus influenza H1N1. A forma de transmissão é o contato direto com secreções de aves infectadas ou que estão suspensas no ar ou na água, alimentos ou roupas contaminadas. Então, durante surtos de gripe aviária é comum, ao encontrar, por exemplo, uma granja onde tem vários animais contaminados, a autoridade sanitária do local, né? Do país determina a cremação desses animais, sacrifício e cremação para evitar uma disseminação maior do vírus. Os sintomas também são mesmo de uma gripe comum, febre, calafrios, dores de cabeça e dores musculares. E aqui nós temos algumas medidas sanitárias utilizadas para evitar uma disseminação rápida de surtos de gripe aviária. A destruição do reservatório, né? O sacrifício de animais contaminados. E o uso de máscaras de EPI, né? Para evitar a disseminação de gotículas com partículas virais. Então, a gripe aviária, causada pela influência da cepa H1N1, também chamada de influência A, é o resultado da combinação de segmentos genéticos do vírus da gripe humana e do vírus da gripe aviária e da gripe suína, que infectaram porcos e aves simultaneamente. Então, é como se fosse uma evolução do vírus humano que se misturou com o vírus de outros animais e acabaram adquirindo características comuns. Então, esse vírus da gripe humana, eles conseguiram adquirir partículas, né? Material genético da gripe suína e gripe aviária quando eles contaminaram o mesmo indivíduo. Então, aquela célula que já estava contaminada pelo vírus da gripe suína, ao adquirir o vírus da gripe humana, aquela célula combinada, né? Infectada com os dois vírus, pode produzir vírus híbridos. E assim o vírus vai evoluindo. Os sintomas entre os doentes são 99,7% dos pacientes contaminados, eles desenvolvem tosse. Alguns apresentam dificuldade de respirar. 99,5% apresentam febre. 58%, um pouco mais de 58%, adquirem coriza, né? O corrimento nasal. O vírus H1N1 é um vírus com RNA. RNA modificado. Ele, na sua superfície, tem a proteína hemaglutinina, que se liga às hemácias e causa a aglutinação das hemácias. E também tem a capacidade de grudar nas células do sistema respiratório. Por isso que essas células são específicas à contaminação respiratória. A forma de contágio é transmitido como uma gripe comum por meio de partícula de saliva ou da secreção nasal que estão suspensas pelo corpo. O vírus, ele ataca as células do sistema respiratório. Ele é levado para o interior das células pedeira e vai liberar, então, a sua partícula infectante e que leva à multiplicação e produção de novas cepas virais. Cuidados que devem ser tomados para evitar infecções futuras. É evitar passar a mão no rosto, na boca, nos olhos ou no nariz. É uma medida higiênico-sanitária muito eficaz, não só para o influenza, mas para vários vírus que têm como porta de entrada as mucosas nasais e orais. Como nós também estamos vendo aí na epidemia do coronavírus. Sempre lavar as mãos com água e sabão, de preferência. Ou utilizar álcool gel quando não tiver disponibilidade de sabão e água. Então, esse vírus H1N1, ele vem sofrendo mutações. Os vírus mais recentes, já foi mostrado que ele tem várias proteínas adquiridas ao longo da sua evolução. Como a PB2, a PB1, que é a polimerase básica. Então, as cepas do vírus H1N1, em 98, eles tinham apenas duas proteínas de superfície. A PB2 e a PA, que é a polimerase ácida. Já nas décadas anteriores, isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Esses vírus, eles vêm adquirindo proteínas estruturais diferentes. E aí, pode gerar um quadro sintomático, uma gravidade também diferente. A gripe suína, ela é causada pelo vírus H5N1. É uma outra cepa de influência. A forma de transmissão é muito parecida também com as outras gripes. Contato direto com secreções. Não é de aves, aqui é de suínos infectados pelo vírus através do ar, água, alimentos ou roupas contaminadas. Ela é resultante da união de cepas da gripe humana, aviária e suína, que extrapolou a barreira das espécies e também passou a atingir os seres humanos. E aí, a forma de evitar o contato é manter os animais doentes distantes dos sadios para evitar contaminação. Caso haja uma contaminação grande, os animais devem ser sacrificados para evitar o consumo de carne contaminada, que pode ser uma forma de contágio. E usar sempre máscara, lavar as mãos, são as medidas sanitárias básicas para evitar a disseminação do vírus. Então, o vírus da gripe suína, o H5N1, é o vírus mais virulento, é um vírus mais virulento que da gripe sazonal. Ele causa mais gravidade, vamos dizer assim, nos sintomas. Pois afeta os pulmões ao ponto de provocar pneumonia. O Tamiflu, o Relenza e outros dois medicamentos estão sendo utilizados de forma eficaz contra o vírus. Também se descobriu que pessoas nascidas em 918 e expostas à doença, a gripe espanhola, possuem anticorpos que são capazes de nitrolizar o vírus. A gripe tem cura? E qual o tratamento? A gripe, ela tem cura e o tratamento ocorre com antivirais. E deve ser tomado só por recomendação médica. Dois deles é o Tamiflu e o Relenza. Por isso que esses medicamentos, eles foram cogitados também por tratamento do Sars-CoV-2, no início da pandemia da Covid-19. A vacina para a gripe suína, sim, mas depende dos testes para ser comercializado. Então, elas também estão em fase de teste. O paciente, ele apresenta náuseas, vômitos, diarreia, dores musculares nas articulações, febre alta, dor de cabeça, irritação nos olhos e nas narinas. E a forma de prevenção é a forma básica, né? Evitar locais fechados e aglomerados, lavar as mãos com frequência usando água e sabão e procurar não tocar os olhos, nariz e boca. A forma de contágio é semelhante à da gripe comum, por meio de partícula de saliva e secreção nasal. Os sintomas começam a aparecer quatro ou cinco dias após a infecção, como febre alta e repentina, tosse, irritação nos olhos, coriza, dor de cabeça e dor nos pulmões. Então, aí nós temos vários exemplos de cepas de vírus influenza que são encontrados em vários animais. No gato e no tigre são encontrados o vírus H5N1, o mesmo vírus da gripe suína. Em galinha são encontrados as cepas H4, H5, H7, H9, H10 e variantes N1, N2, N4 ou N7, como por exemplo o H5N1 e o H7N7. Em cetáceos, em baleias, podem ser encontrados os vírus H3N2 e H13N9. Em suínos, que podem contaminar humanos, o H5N1, mas existem cepas que são exclusivas de suínos, como o H1N1 também é encontrado em suínos, que é a gripe aviária, o H1N2, o H3N2, o H4N6. E aí tem vários outros animais, como focas, bovinos, equinos, castores, aves migratórias, como pato, ganso, que também pode contaminar o ser humano com as suas cepas e elas podem evoluir e chegar a contaminar o ser humano. Esses dados foram do CDC, o Centro de Controle de Zoonossos, ou Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, em 2005. É só um mapa evolutivo de várias doenças, várias cepas virais, nas últimas décadas. Outra doença de cunho viral é a hepatite, uma delas é a hepatite A. Ela é causada, a hepatite A é causada pelo vírus da hepatite A. A forma de transmissão é a ingestão de água ou de alimentos contaminados com o vírus, que a gente chama de contaminação orofecal. São encontrados partículas virais infectantes na mucosa bucal e também nos resquícios fecais. Então, água contaminada com fezes de indivíduos doentes com a hepatite A pode contaminar os mananciais e qualquer pessoa que ingerir essa água ou tomar banho nessa água pode se contaminar também. Os sintomas são a inflamação do fígado, febre, pele e olhos amarelados. Por conta da inflamação hepática, o fígado deixa de metabolizar a bilirrubina e deixa de eliminar a bilirrubina do corpo. A bilirrubina é um pigmento amarelado produzido pela destruição das hemácias velhas. À medida que as hemácias velhas vão sendo destruídas, a bilirrubina é formada. Mas como o fígado está comprometido, inflamado, ele tem dificuldade de eliminar esse pigmento amarelado do corpo. Ele fica então retido no sangue e começa a se acumular nos olhos, na conjuntiva do olho, na parte branca do olho, na pele e nas mucosas, gerando um quadro de icteríce. O paciente também pode apresentar náuseas e vômitos. O tratamento da hepatite A consiste em medicamentos que reduzem os sintomas de inflamação, de febre. Geralmente, o sistema imune consegue eliminar o vírus aos poucos. E também é importante adotar uma dieta que não comprometa, que não sobrecarregue o fígado. Por exemplo, dieta rica em carboidratos, porque o carboidrato é metabolizado por todas as células. A glicose, ela é metabolizada por todas as células. E uma dieta pobre em lipídios, porque a metabolização dos ácidos graxos, dos lipídios, eles acontecem no fígado e o fígado está comprometido. Então, alimentos ricos em carboidratos e pobre em lipídio. A forma de evitar a contaminação pela hepatite A é uma educação sanitária. Evitar entrar em contato com água de mananciais de origem duvidosa. E ingerir águas tratadas. É sempre lavar as mãos. Evitar contato com a boca. Fazer o despejo de fezes em locais adequados, como fósseis sépticas ou esgoto canalizado. Evitar eliminação de dejetos domésticos em esgoto a céu aberto. Sempre andar descalçado. Cortar bem as unhas. Então, são medidas sanitárias básicas que evitam a contaminação pela hepatite A. Aqui nós temos um exemplo do vírus da hepatite A, que é um vírus capsulado. E aqui nós temos alguns sinais bem característicos da hepatite A, que é a icterícia na conjuntiva ocular e a febre causada pelo vírus. É uma infecção viral que acomete o fígado e se caracteriza por inflamação aguda, que pode durar várias semanas e debilitar muito o indivíduo acometido. A maior parte das pessoas se recupera completamente. Os sintomas são icterícia, que é a cor amarelada nos olhos e na pele, náuseas e vômitos, dor ou distensão na zona abdominal por conta da inflamação hepática, urina de cor escura, comichão, febre elevada, mal-estar geral e perda de peso. O que pode causar a contaminação é a comida contaminada, que é uma contaminação oral, água contaminada, geralmente com partículas de saliva ou de fezes do paciente contaminado. Uma coisa que é importante é que o indivíduo com a hepatite A, ele deve ter os seus pertences pessoais separados dos demais membros da família a qual ele convive. Então, separar o copo, os talheres, o prato desse indivíduo e evitar que esses objetos sejam utilizados por outras pessoas para evitar uma contaminação. Lávar sempre as mãos, a forma de não lavar das mãos pode facilitar a contaminação. Relações sexuais como o sexo anal pode causar contaminação, já que são encontrados partículas virais, virions, nas fezes do indivíduo contaminado. Já a hepatite B e C são causadas pelos vírus da hepatite B e C, respectivamente. A forma de transmissão é o contato com o sangue de pessoas contaminadas. Então, há uma diferença entre contatos, entre forma de transmissão da hepatite A para os vírus da hepatite B e C. A hepatite B e C é mais contaminação por sangue. Também pode ser transmitida pelo contato sexual. Então, a hepatite B e C são doenças sexualmente, são infecções sexualmente transmissíveis. Ou por compartilhamento de seringas, transfusão de sangue e também por compartilhamento de objetos pérfuro cortante, como o uso de tesouras, alicates de unha. Isso também pode ser um veículo de transmissão. A hepatite C não tratada rapidamente, ela pode evoluir para um quadro de cirrose e também causar câncer de fígado. Os sintomas da hepatite B e C são comuns. Inflamação no fígado, dores de cabeça e no corpo, pele e olhos amarelados, além de náuseas. O paciente também vai apresentar vômitos e o tratamento é a utilização de medicamento que inibe a ação viral, o uso de antivirais. A forma de prevenção é a vacinação, no caso da hepatite B, e o uso de medicamentos antivirais. A hepatite C, a forma de prevenção é o uso de preservativos nas relações sexuais, controles em bancos de sangue para evitar uma contaminação doador-receptor e utilizar somente seringas descartáveis e não compartilhar seringas. Aqui nós temos o exemplo de um fígado normal e um fígado com cirrose, decorrente da evolução crônica da hepatite C. O indivíduo normal, a pele normal e a pele com icterícia em casos de hepatite. A coamarelada se deve ao acúmulo de bilirrubina sobre a pele, causada pelo transtorno do fígado ou da vesícula biliar. Então aqui nós temos um mapa mental que mostra as principais doenças causadas por vírus no fígado. Então a hepatite A é uma doença não crônica, é uma doença acuda, que dura algumas semanas ou meses e tende a ser resolvida pelo sistema imune. O período de incubação desse vírus, do momento da contaminação até a manifestação dos sintomas, pode durar de duas a quatro semanas. Então às vezes fica difícil de mapear qual a fonte de contaminação, porque o paciente pode ter se contaminado um mês antes ou 15 dias antes. E aí para lembrar onde ele tomou banho, qual água ele bebeu ou quem ele entrou em contato, fica complicado. A transmissão é através de materiais orais, partículas orais e fecais. O vírus da hepatite B, o período de incubação é de dois, ou de quatro a vinte e quatro semanas. A transmissão pode ser vertical, ou seja, de mãe para filho, através do parto. Também pode ser transmissão através de ato sexual ou contato íntimo. Contato percutâneo ou através de transplante de órgãos de um indivíduo doador contaminado. Ela pode cronificar e é mais comum a cronificação em recém-nascidos. Já a hepatite C, o período de incubação também é de quatro a vinte e quatro semanas. Ela cronifica em adultos de oitenta e cinco a noventa por cento dos casos. A forma de transmissão da hepatite C é uma transmissão sexual, também por hemodiálise, utilização de equipamentos com indivíduos, compartilhamento de equipamentos com indivíduos que estão infectados. Através da implantação de piercing ou tatuagem com a utilização de material perfuportante não estéreo ou não descartável. O uso compartilhado de seringas injetáveis, ou de seringas utilizadas em drogas injetáveis. E também a transmissão pode ser perinatal, através do leite materno ou através do parto. Já a hepatite D, ela é um vírus que só contamina o organismo humano se o indivíduo já estiver contaminado pela hepatite B. Ela é uma co-infecção. Ela só contamina o organismo humano se ele já tiver o vírus da hepatite B. A transmissão é sexual, hipercutânea. E pasmem, o vírus da hepatite D no Maranhão é bem comum. É um dos estados com maior índice de infecção pelo vírus da hepatite D. E a hepatite E, ela não planifica. A incubação é de duas a oito semanas. E a transmissão também é de modo oral fecal. Outra doença viral muito estudada é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que não chega a ser uma doença. É uma síndrome. Então, por que ela não é uma doença? Porque ela apenas gera uma redução do sistema imune e faz com que o indivíduo fique suscetível a outras doenças. O agente etiológico é o vírus HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. A forma de transmissão é através de contaminação com sangue, contato com sangue, secreções genitais, leite de pessoas contaminadas. O contato se dá, geralmente, por contato sexual ou acidente com materiais pérforocortantes contaminados ou transfusão sanguínea. Então, quais são as secreções corporais, os líquidos biológicos que podem transmitir o vírus HIV? O sangue, as secreções genitais, tanto peniana quanto vaginal. O esperma também consegue transmitir o vírus HIV e também o leite materno. Então, mães que têm HIV, elas não podem doar leite, tá? Porque pode contaminar a criança que vai ser amamentada. Os sintomas imunossupressão, porque esse vírus, ele acomete as células do sistema imune, mais especificamente o linfócito TCD4, que é um linfócito muito importante para a ativação da imunidade adquirida. O indivíduo, ele vai apresentar perda de peso e ele pode manifestar doenças oportunistas por conta da imunossupressão, como candidíase, como herpes e outras enfermidades. A forma de evitar a contaminação é o uso de medicamentos antivirais em casos de acidente ou contaminação recente, de exposição, na verdade, recente. Existe hoje, o tratamento para a síndrome da imunodeficiência adquirida vem evoluindo muito nos últimos anos. Existem, inclusive, tratamentos para indivíduos que vão ficar com a exposição elevada, que vão se submeter a um risco elevado de exposição. O uso de preservativos nas relações sexuais, controle de sangue, do banco de sangue e utilizar somente seringas descartáveis e não compartilhá-las. Aqui nós temos um mapa de diversos países do mundo e a prevalência de indivíduos infectados em milhões nos últimos anos. Então, o mundo tem mais ou menos 34 milhões de pessoas infectadas com HIV, sendo que no Brasil corresponde a 0,5, 0,8 milhões, que corresponde a 0,4% do mundo. Anualmente, 2 milhões e meio de pessoas se contaminam com o vírus HIV. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas. E a mortalidade? Anualmente, 1 milhão e 700 mil pessoas morrem todo ano em decorrência da infecção pelo HIV. No Brasil, cerca de 12 mil pessoas morrem todo ano. No mapa, nós temos aqui regiões com colorações mais escuras, em que a prevalência é acima de 50% na região sul-africana. São uma das regiões com maior incidência de HIV no mundo. Nas áreas vermelho claro, um percentual entre 5% e 15%, uma incidência um pouco menor. Nas regiões bege, de 2% a 5% da população. Nas regiões amarelas, de 1% a 2% da população. Nas regiões com uma tonalidade mais clara, de 0,5% a 1% da população. No caso, aí, o Brasil e alguns países da América Latina. E nas regiões esverdeadas, verde claro, de 0,1% a 0,5% da população contaminada. E verde escuro, menos de 0,1%. E nas regiões esbranquiçadas, né, onde não foi diagnosticado ou não foi notificado pessoas com HIV. Outra doença viral, muito estudada, é o sarampo. O sarampo é causado, né, o agente causador do sarampo, é o vírus do sarampo. A forma de transmissão é o contato com secreções das vias aéreas, tanto oral quanto respiratória, contato pessoa-pessoa, contato com objetos contaminados com o vírus, né, semelhante à transmissão da gripe. Os sintomas são febre alta, tosse seca, aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo, o tratamento, não existe tratamento por sarampo, uma vez contaminado o corpo, ele vai reagir contra esse vírus, o sistema imunológico vai tratar de neutralizar esse vírus. Geralmente, o sintoma, o sistema imune consegue eliminar o vírus. A forma de evitar a contaminação pelo vírus do sarampo é a vacinação na infância pela vacina tríplice viral, que uma das infecções virais que são imunizadas, é o sarampo. Aqui nós temos um exemplo do vírus do sarampo, é um vírus encapsulado, e fotos de uma criança com sarampo, com as manchas avermelhadas pelo corpo. A cachumba é uma outra doença viral muito estudada, é causada pelo vírus da parótida infecciosa, ou paramixiovírus, conhecido popularmente por papeira. A forma de transmissão, como muitos vírus, é através das vias aéreas, tanto oral e respiratória, o contato pessoa a pessoa, o contato com objetos contaminados com o vírus. Os sintomas é o aumento das glândulas salivares, as parótidas, que ficam próximo às orelhas, logo abaixo da mandíbula, no canto, aqui próximo às orelhas. Então, os principais sintomas da cachumba, também conhecido como papeira, são calafrios, dor de cabeça, fraqueza, febre, e o sintoma mais específico é o inchaço das glândulas parótidas, e também dor ao mastigar ou ao engolir. Aí nós temos a localização da glândula parótida, que fica próximo às orelhas, e as outras glândulas salivares, como a sublingual e a glândula submandibular. Aí nós temos imagens de duas crianças que foram acometidas pelo vírus da parótida infecciosa, ou paramixovírus, que causa a cachumba, mostrando de forma bem evidente o inchaço da glândula salivar parotídia. Então, a cachumba também é chamada de papeira, ou parotidite, que é a inflamação da glândula parótida. O período de incubação desse vírus é de duas a três semanas. O que seria esse período de incubação? É o período em que o indivíduo se infectou até o início dos primeiros sintomas. Então, a partir do momento que o indivíduo se infecta até o início dos primeiros sintomas, é o período de incubação. É o período em que o paciente está infectado, mas ele não manifestou sintomas ainda. A forma de transmissão é uma doença altamente contagiosa, causada pelo vírus paramixovírus, transmitida pelo contato direto com gotícula de saliva e de pessoas infectadas. Os sintomas são febre, dor de cabeça, dor muscular e, principalmente, dor ao mastigar ou engolir, além de fraqueza. Uma das principais características da doença é o rosto inchar. Nos casos graves, pode causar surdez, pode gerar inflamação das meninges, causando meningite, e raramente pode levar à morte. Após a puberdade, a inflamação e inchar nos testículos, nos homens e nos ovários, pode levar à esterilidade. Então, aquela ditada que dizia que a papira poderia descer no interior, é verdade. Se a doença, ela evoluir muito, ela pode causar inflamação nos testículos e nos ovários e levar à esterilidade. Os sustos costumam ser, principalmente no inverno ou na primavera. No inverno, porque as pessoas ficam muito próximas durante o frio, principalmente em países temperados. E durante a primavera, onde as crianças saem para brincar fora e têm um contato muito íntimo com outras crianças. A melhor forma de prevenção é através da vacinação. Dos 12 aos 15 meses de vida. Caso uma pessoa seja afetada, ela não deve comparecer à escola ou ao trabalho durante nove dias, após o início da doença. A vacinação de bloqueio é recomendada para quem manteve contato direto com pessoas doentes. Então, se você conhece alguém que esteja contaminado com o vírus paramixovírus, que tem cachumba, você pode se vacinar para evitar uma infecção futura. Indivíduos que já tiveram essa doença já estão imunizados por contágio. Outra infecção viral bem importante é a rubéola. É causado pelo vírus da rubéola. A forma de transmissão é semelhante às outras através do contato com as vias aéreas de partículas orais respiratórias, o contato pessoa a pessoa, o contato com objetos contaminados com o vírus. Os sintomas são o surgimento de manchas avermelhadas na pele e também a inflamação dos linfonodos ignais, os linfonodos próximos à virilha. A prevenção é a vacinação da tríplice viral, que protege, que imuniza o indivíduo contra o sarampo, contra a rubéola e contra a cachumba, que foram as três últimas doenças virais. Então, aí um quadro que mostra a diferença de rubéola e sarampo. Ambas, elas têm como um dos sintomas marcantes à presença de manchas avermelhadas pelo corpo. Então, a rubéola, chamada de sarampo alemão, ela causa dor de cabeça, febre baixa, dor de garganta e corrimento. Ela pode também gerar linfadenopatia retroauricular, ou seja, inflamação dos linfonodos do pescoço próximo às orelhas. E também a formação do sinal de Worsheimer, que é entre o palato duro e o palato mole, manchas avermelhadas no céu da boca. Também pode gerar rastro cutâneo, ressecamento da pele. Começa pela face e espalha céfalo caldamente, ou seja, as manchas avermelhadas, elas começam pelo rosto e vão descendo pelo corpo até as extremidades posteriores. já o sarampo causado pelo vírus do sarampo, ele causa conjuntivite, inflamação da conjuntiva ocular, tosse com catarro, coriza, febre e o sinal de coplin na mucosa bucal, manchas esbranquiçadas na região da bochecha. Causam também erupções cutâneas que aparecem primeiro na cabeça e vão se alastrando caudamente com o tempo chegam até os pés mas desaparecem de 7 a 10 dias depois. A catapora é outra doença viral extremamente importante causada pelo vírus varicelas óster. A forma de transmissão é semelhante às demais, contato das vias aéreas com partículas orais e respiratórias, contato pessoa-pessoa, contato com objetos contaminados. Os sintomas são lesões na pele que causam ardor e coceira, erupções cutâneas. Em crianças, a catapora ou varicela em adulto ela pode se manifestar na forma de cobreiro que é uma remanifestação da catapora conhecida como herpes zóster. O tratamento não possui tratamento, não existe medicamento para tratar o paciente. Geralmente, o sistema imune ele consegue eliminar o vírus. A forma de evitar o contágio é a vacinação na infância, evitar, existe vacinação de catapora mas não na rede pública não distribuída pelo SUS. Ela é encontrada em 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 clínicas de vacinação particular. Outra forma de evitar o contágio é evitar contato com pessoas contaminadas. E aí nós temos uma imagem que mostra as erupções cutâneas causadas pela catapora. E aqui nós temos as erupções cutâneas causadas pela remanifestação da catapora chamada de cobreiro. então o indivíduo ele pode na vida adulta ele sofrer uma remanifestação porque esse vírus ele pode ficar adormecido em algumas células e quando o paciente tem uma imunossupressão na vida adulta quando ele tem uma queda do sistema imunológico quando por exemplo ele se infecta com HIV ou ele desenvolve diabetes ou qualquer doença que gere uma queda do sistema imunológico ele pode ter uma remanifestação esses vírus voltam a se multiplicar aproveitam ali a queda do sistema imunológico e eles começam a se multiplicar ao longo dos nervos intercostais causando uma erupção em linha reta na região lateral paralela às costelas lateral à região do tronco causando uma formação de várias erupções próximas e extremamente doloridas por conta da contaminação do nervo intercostal o agente etiológico a outra doença viral extremamente importante é a febre amarela é uma é uma doença viral causada pelo vírus da febre amarela também chamada de flavivírus é um vírus de RNA existe também um agente vetor que é o agente que vai transmitir esse vírus é que é no caso de ambiente urbano é o Aedes aegypti é o mosquito que também transmite o vírus da dengue mas esse vírus da febre amarela em ambiente silvestre ambiente de floresta ele também pode ser transmitido pelos mosquitos do gênero hemagogos os indivíduos infectados são hospedeiros vertebrados macacos e roedores podem ser contaminados e o homem também pode vir a ser contaminado quando ele entra em contato com esses animais quando ele entra em contato quando ele é picado por mosquitos que picaram os animais infectados se esse homem for picado por um mosquito infectado e ele não tiver sido vacinado ele vai ser infectado então quando os surtos de febre amarela surgem inclusive na última década surgiu um surto de febre amarela no estado de Minas Gerais e começou a se suspeitar de febre amarela porque começaram a aparecer muitos macacos mortos que é um hospedeiro desse vírus muito importante e depois começaram a aparecer pessoas com quadros de febre alta depois se chegou ao diagnóstico da febre amarela então a transmissão se dá através da piscada do mosquito hemagogo contaminado em regiões endêmicas que no Brasil se refere às regiões norte e centro-oeste são regiões que tem um alto índice de febre amarela o ciclo biológico desse vírus é o hemagogo ele transmite o vírus de primata para primata e se o homem estiver em contato na selva entrar em contato com esse mosquito ele pode sofrer contaminação acidental já em ambiente urbano o o mosquito Aedes o mosquito Aedes Egypt Aedes Egypt ele pode transmitir esse vírus para o homem no seu pé e domicílio aí nós temos os dois tipos de mosquitos que podem transmitir o vírus Flavivirus causador da febre amarela o hemagogos e o Aedes Egypt então aqui nós temos um mapa dos estados brasileiros e os mapas que estão representados de cor amarela são regiões endêmicas da febre amarela regiões estados do norte do centro-oeste e o Maranhão único estado do nordeste que ainda tem uma região endêmica porque é uma uma região que tem uma mata de transição de floresta amazônica para o cerrado as áreas de transição pegam parte sul do Piauí a parte noroeste da Bahia Minas Gerais boa parte de Minas Gerais a região norte de São Paulo e a região noroeste de Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul e áreas de risco potencial são áreas do sul da Bahia ou sul de Minas Gerais e nordeste do Espírito Santo e o sul da Bahia áreas que geralmente não aparecem são as regiões do nordeste exceto para a região oeste da Bahia e o sul do Piauí e as regiões sul e sudeste os sintomas da febre amarela é uma icterícia uma pele amarelada o paciente pode apresentar hemorragia com a presença de vômito escuro insuficiência renal aguda porque ocorre destruição das hemácias e eliminação de albumina pela urina essa eliminação intensa de albumina pela urina pode causar comprometimento dos glomérulos renais e causar insuficiência renal aguda o paciente vai ter febre com início súbito e que dura no máximo 12 dias apresenta também calafrios dor de cabeça intensa dores musculares e prostração não consegue se levantar não consegue se locomover e um dos sintomas mais característicos da febre amarela é a destruição das células do fígado pelo vírus né causando liberação de albumina intensa no sangue e também a destruição das células endoteliais que são as células da camada interna dos vasos sanguíneos que causa hemorragia 50% dos casos de indivíduos contaminados pelo falavo vírus podem evoluir para a forma mais grave da febre amarela onde ele vai apresentar danos no endotélio formando microtromboses e isso vai gerar uma ausência de oxigênio nos tecidos que pode levar ao choque a raiva também é uma doença causada por vírus muito estudada e muito grave é causada pelo vírus da raiva a forma de contato de transmissão é o contato com a saliva de animais principalmente mamíferos que estão doentes principalmente através do contato da saliva por mordidas em ambiente urbano cães e gatos podem ser transmissores desse vírus para os seres humanos em ambiente rural os mocegos hematófagos que são a minoria a maioria dos mocegos eles são frutívoros eles se alimentam de frutos mas algumas poucas espécies se alimentam de sangue de animais e aí eles podem contaminar os seres humanos através da murgida tanto seres humanos quanto animais domésticos os sintomas nos animais doentes são inflamação do cérebro agressividade excessiva por conta da inflamação cerebral que gera distúrbio de comportamento aumento da salivação e a incapacidade de deglutição por isso que gera a espuma na boca porque esse vírus ele causa paralisia nos nervos que irrigam os músculos da deglutição do ato de engolir então a pessoa ela tem dificuldade e tem muita dor ao engolir no estado mais grave da doença a pessoa não consegue beber ela tem medo de beber por isso o nome hidrofobia tá e aí aquela saliva acumulada na boca gera a formação de espuma no homem o paciente ele vai apresentar insônia dor de cabeça convulsões por conta da encefalite salivação excessiva febre contrações dos músculos da glote que é a região da traqueia que promove a deglutição e a dificuldade de deglutição que é o ato de engolir a forma de evitar a contaminação pelo vírus da raiva é o evitar o contato com animais infectados principalmente em animais que têm um sintoma manifesto como agressividade excessiva formação de espuma pela boca dificuldade de engolir a raiva ela não possui cura é uma doença incurável e a forma de prevenir é a vacinação dos animais domésticos e a vacinação do homem também a vacina antirrábica é utilizada para os seres humanos aí nós temos fotografias de animais e seres humanos que foram contaminados por esse vírus animais que têm uma salivação intensa e seres humanos em estado grave da doença formando ali uma salivação excessiva né e rigidez do pescoço por conta do acometimento do vírus outra doença causada por vírus que ela já foi erradicada no Brasil é a poliomielite causada pelo vírus poliovírus ou vírus da paralisia infantil a forma de contaminação é a ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus ou contato pessoa a pessoa sintomas o vírus atinge o sistema nervoso onde a sua multiplicação pode levar à destruição de neurônios motores levando à paralisia dos membros principalmente os membros inferiores não possui tratamento específico e a forma de evitar como é uma doença que também não possui cura é a forma profilática mais eficaz é a vacina Sabin e a Salc ela foi erradicada no Brasil desde 1989 ou seja não existem surtos registrados no Brasil desde 1989 Então aqui nós temos a forma de prevenção mais eficaz que é a vacina a vacina da gotinha e aqui nós temos indivíduos que foram acometidos por esse vírus na infância que tiveram seus membros inferiores paralisados por conta da doença com deformidades nos membros alguns países da região africana essa doença é endêmica infelizmente uma doença que é muito facilmente tratada perdão muito facilmente evitada por uma vacinação em dolor que tem uma alta aceitabilidade pelas crianças Então como o vírus da poliomielite ela se manifesta a multiplicação do vírus começa na garganta ou no intestino os locais por onde penetra no organismo esse vírus então alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro quando a infecção ataca o sistema nervoso ele vai destruir os neurônios motores provocando a paralisia flácida de um dos membros a doença a doença pode ser mortal se for infectados as células dos centros nervosos que controlam os músculos respiratórios e o músculo e os nivos que controlam o músculo da deglutição a falta de saneamento básico e medidas adequadas de higiene é a principal causa de transmissão do vírus da polimielite a má qualidade da água também utilizada para o consumo e alimentos preparados sem o cuidado de higiene facilitam também a proliferação dos diferentes tipos de polimielite a polimielite é uma doença contagiosa aguda causada pelos poliovírus sorotipos 1, 2 e 3 que podem infectar crianças e adultos por via de contato oral ou fecal onde a boca vai entrar em contato com fragmentos orais ou fecais que é através do contato direto com fezes ou secreções expelidas pela boca de pessoas infectadas e vai provocar ou não paralisia na forma não paralítica o indivíduo vai apresentar febre mal estar dor de cabeça de garganta e no corpo vômito diarreia ou constipação além de espasmo e rigidez da nuca e pode elevar também a um estágio de meningite inflamação das membranas que revestem o cérebro na forma paralítica além dos sintomas já citados o indivíduo ele vai instalar-se a flacidez muscular que afeta em regra um dos membros inferiores a forma de prevenção é a vacinação é e também é ensinar a criança a desenvolver hábitos saudáveis de higiene como lavar as mãos só beber água tratada verificar se utensílios de mesa e cozinha estão limpos antes de usá-los lavar sempre as mãos principalmente antes de preparar as refeições e de começar a comer e depois de usar o banheiro certo pessoal tranquilo sim professor sim então nós vamos ficar por aqui pela aula de hoje tranquilo Clayson tem alguma dúvida deu para entender ó Se inscreva no canal.